Já pouca coisa mudou aqui no Morro da Lua, no Campo Limpo. A proprietária do local, que é a Eletropaulo, colocou essa cerca, mas ela foi rapidamente destruída e os moradores insistem em morar no perigo. Veja só quantas casas foram construídas no morro nos últimos meses. Evaldo e Edna estão morando aqui há quatro meses. Pagaram dois mil reais pelo barraco cravado no morro. Não tem outro jeito não, nós ganhamos muito pouco para pagar aluguel. O vizinho Lorival sabe que o morro pode não aguentar uma chuva forte. Na luta contra a força da natureza, ele já gastou mil reais no muro de arrimo. Eu dei uma olhada, vi que o barranco é fraco, eu resolvi fazer para reforçar. Nesse verão, só a chuva pode tirar os moradores desse morro. Veja a seguir, os policiais do DENARC envolvidos no escândalo da Cracolândia vão passar o Réveillon na cadeia. Essa é a minha escola. Eu sempre gostei muito dela. Mas agora, com os amigos da escola, eu gosto ainda mais. E todo mundo ajudando, a escola fica mais bonita. E a gente aprende mais. Minha escola. Um lugar onde eu aprendo e cresço todo dia. Lá eu aprendo a educação e o respeito. De cada três alunos da rede pública no Brasil, um já pode contar com o apoio dos amigos da escola. Seja você também um amigo da escola. Apoio Telemar. Se tem Brasil, a Telemar vai lá. Bahia. Bahia que não me sai do pensamento. E Petrobras. Fazendo seu papel para um futuro melhor. Quem não gostaria de levar a boa vida que o Marquês de Marialva tem na corte portuguesa? Marialva, que alegria em ver o final meta. E esse vaidoso Fidalgo também é um conquistador irresistível. Salvasse minha vida. Quem sabe agora também não salvas a minha alma. Nem a princesa Carlota Joaquina escapou do seu charme. Mas só agora ele descobriu que desse romance secreto, nasceu um herdeiro inesperado. Um dos meninos. É meu? Tem certeza. Qual? Terça, dia 8. Estreia a nova minissérie brasileira de Carlos Lombardi. O Quinto dos Infernos. A história do Brasil como você nunca viu. Os policiais do DENARC, acusados de comandar o tráfico de drogas na Cracolândia, vão passar o Réveillon na cadeia. A justiça decretou hoje à tarde a prisão preventiva dos cinco investigadores envolvidos no escândalo denunciado pelo Jornal Nacional. Hélio Carlo Barba, Alessandro Ramos da Silva, Guilherme Palazzo, José Carlos de Castilho e Mauro César Bartolomeu, agora devem ficar presos até o julgamento do caso. Isso não deve ocorrer em menos de três meses. Os policiais são acusados de tráfico de drogas, tortura, extorsão, abuso de autoridade e formação de quadrilha. O juiz Benedito Garcia decretou a prisão preventiva dos cinco investigadores para impedi-los de ameaçar testemunhas, o que prejudicaria as investigações da Corrigidoria e do Ministério Público. 25 testemunhas contra os policiais já foram ouvidas pelos promotores. Todas confirmaram as denúncias apresentadas no Jornal Nacional há duas semanas. É educado, pode fazer tudo, se você não é preso, aí dá uma volta e na viatura troca uma ideia que ele tiver de acesa, vai sugerir dinheiro, todo dinheiro para ele, ele não vai. Aí ele só vai para a cadeia quem não tiver dinheiro. A justiça determinou também a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos cinco policiais afastados do departamento de narcóticos. Um comerciante aproveita o descuido dos sequestradores e salta para a liberdade. O rapaz de 22 anos pulou de uma altura de três metros e correu para chamar a polícia. Marcelo preparava uma festa de ano novo em Osasco e não sabia que estava na mira dos sequestradores. Quando cheguei, entrei na casa, vi, eu andava sempre da casa de mim e deu. Depois de passar 11 horas trancado no porta-malas de um carro, o estudante de 22 anos foi levado para este sobrado, que fica a quatro quilômetros do centro de Cotia. No quarto, cheio de roupas de criança e ursos de pelúcia, os sequestradores faziam ameaças. Eles estavam me ameaçando muito, né? Eles falaram que minha família já tinha feito contato com a polícia e provavelmente eu ia morrer. Hoje cedo, os sequestradores saíram para comprar comida e Marcelo aproveitou para fugir. Soltou as cordas e pulou desta janela, a três metros de altura. Assim que fugiu, Marcelo procurou um telefone público e chamou a polícia. Uma hora depois, os policiais encontraram os sequestradores perto do cativeiro. Talvez eles fossem voltar para buscar a vítima, porque eles não sabiam que a vítima já tinha fugido, né? Então eles iriam retornar. Alexandre Batista dos Reis, Alberto Alves Souza e José Fernandes de Souza foram presos em flagrante e reconhecidos pelo estudante. Com os sequestradores, a polícia encontrou um revólver, munição, um capuz e dois telefones celulares. Um quarto sequestrador está foragido. Eu queria que ninguém passasse por isso, porque é uma coisa horrível. E vocês querem que eles façam o que fizeram. Daqui a pouco, a São Silvestre desse ano fica sem a sua maior estrela. E o Centro Velho da Capital se despede de 2001 com um show de cores no céu. A Rede Globo acaba de criar um projeto sob medida para quem estuda arquitetura. Concurso de Ideias, sede Rede Globo São Paulo. Uma iniciativa da Globo e do IAB que vai revelar e premiar novos talentos entre os estudantes de arquitetura. Educação. A Globo está ligada. O Diário de São Paulo é um jornal completo que traz 16 cadernos e 22 colunistas. Com apenas R$ 32,90 por mês, você assina o Jornal e a Revista Época ou o Jornal e a Revista Quem. Ligue 0800 77 10.000 e assine já. Aproveite a promoção e tome cuidado com os vizinhos. Diário de São Paulo. O seu diário. Domingo no Fantástico. Nossos repórteres denunciam um golpe contra os donos de automóveis. Lojas especializadas vendem pneus com preços abaixo do mercado. Mas inventam defeitos nos carros para obter um lucro extra. O que o consumidor deve fazer para não cair nessa armadilha? Copa do Mundo. Começa a contagem regressiva rumo ao sonho do Penta. Você vai conhecer a torcida japonesa que espera pela nossa seleção no Japão. Um país que se rendeu aos encantos do futebol e onde não existe violência nos estádios. Neste domingo, no Fantástico. São Paulo já começa a respirar os ares da São Silvestre, a mais tradicional corrida de rua do país. Só que esse ano, a grande estrela estará ausente. O queniano Poltergar não vai participar da prova. A desistência do campeão aumenta a chance dos atletas brasileiros. Nos últimos cinco anos, só deu ele, Poltergar. Desta vez, por causa de problemas particulares, o queniano não vem. Sem ele na prova, os outros corredores perdem a referência. Normalmente, quem estava bem preparado, costumava tentar acompanhar o queniano a maior parte do tempo. No final, era cada um por si. Agora, desde o início da prova, cada um terá que escolher a sua estratégia. Brasileiro mais bem colocado em 99, com quarto lugar, Marilson dos Santos se animou com a ausência do campeão. Não querendo desmerecer os outros estrangeiros que venham, mas igual o Poltergar, só tem ele mesmo. E os outros, vamos ver o que a gente pode fazer no dia. Daniel Ferreira, campeão sul-americano de cross country, concorda com Marilson e vai além. Então, creio que não vai ter muito respeito esse ano, porque nós sabemos que ele é o melhor do mundo. Então, os outros, para nós, podemos ganhar qualquer um de nós que estamos treinando há dois meses, fazendo uma boa preparação. A Rede Globo transmite nesta segunda-feira, ao vivo, as provas masculina e feminina da São Silvestre, a partir das três da tarde. E agora está confirmado, Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Palmeiras. Ele assume o comando do time pela terceira vez e a apresentação oficial acontece nesta segunda-feira, às dez e meia. Vamos continuar acompanhando a saída do Paulistano para o feriado prolongado do Réveillon, sete horas, doze minutos. Globocop sobrevoo agora a Via Dutra. Repórter Silvestre Serrano tem as informações. Silvestre. Olha, Tralha, estamos aqui no comecinho da rodovia Presidente Dutra, o caminho natural para quem vai ao litoral norte. Tirando a chuva e o mau tempo, o tráfego é absolutamente tranquilo. O motorista não vai enfrentar problemas aqui na rodovia Presidente Dutra, nos seus trechos iniciais. Um pouco aqui na faixa da direita, o trânsito fica um pouquinho complicado. Tivemos um acidente no finalzinho da tarde, os carros já foram retirados, mas o tráfego agora já está praticamente normalizado na rodovia Presidente Dutra. Um pouco mais aqui à nossa esquerda, a gente pode observar também e mostrar para os telespectadores do SPTV o movimento na rodovia Fernão Dias. O motorista também não vai enfrentando dificuldades na saída aqui da Dutra, no ingresso a Fernão Dias, para quem vai para a região de Atibaia ou até mesmo para o sul de Minas Gerais. Com exceção da chuva, eu repito, e a visibilidade sensivelmente prejudicada, tanto na Fernão Dias quanto na rodovia Presidente Dutra, em seus quilômetros iniciais, o motorista não está enfrentando problemas agora. Trale! O ano novo é só na terça-feira, mas hoje, 2001, já terminou para muitos trabalhadores da capital. No centro, foi uma sexta-feira especial, com gostinho de despedida. Trabalho agora, só no ano que vem, e o repórter Márcio Canuto acompanhou a festa. Essa turma que movimenta milhões, todos os dias, fez questão de comemorar o último pregão da Bolsa de Valores. Um ano que, para muitos, foi complicado. 2001 foi meio difícil para mim, agora a gente espera que 2002 seja um pouquinho melhor, né? Eu espero que 2002 seja melhor ainda, não só para mim, para todo mundo. Paz, saúde, né? Harmonia entre os homens. Na Rua Boa Vista, coração financeiro da cidade, a despedida do primeiro ano do milênio foi colorida. Esse time trabalhou sem parar por oito horas para encher 30 mil balões. Juntos, eles formaram o imenso arco-íris na fachada do prédio. Ficou até mais bonito, entendeu? E não polei a cidade. E foi justamente para manter a cidade limpa que, há dez anos, a Associação Comercial trocou o papel picado pelos balões. No primeiro ano, foram apenas cem. Hoje, milhares enfeitaram o céu do centro velho da cidade. Nunca tinha visto e, realmente, é uma coisa emocionante. Um arco-íris, muito bonito. Maravilhoso, São Paulo precisa disso. Nós vamos voltar a sorrir, gente. 7 horas mais 15 minutos, você vê aí imagens do Globocop. Chove forte em alguns pontos da capital, neblina cobrindo praticamente toda a grande São Paulo. Para quem vai viajar, muito cuidado nas estradas. O SPTV vai ficando por aqui. Tenha uma ótima noite de sexta-feira e até amanhã. O SPTV vai ficando por aqui.